Falando de moda no Já Foi Dela Brechó, um conceito de grandes metrópoles em Ribeirão Preto no Boulevard. Olha as peças, gente. São peças de conceito, peças modernas. Essa calça, por exemplo, esse estilo em linho da calça, que é super bacana. Uma calça dessa, aqui no Brechó, R$ 49,00. É impressionante. Olha essa outra peça, por exemplo, uma peça linda também, nesse linho que tá super usando. Gente, R$ 29,00. Olha o conjunto que monta com esse tipo cropped, lindíssimo. Realmente, a gente vê que tem muita coisa. Quantidade, numeração. Olha esse vestido, gente. Não é o preço dele? R$ 69,00. Olha a estamparia, que coisa linda. E é impressionante, porque tem tudo, gente. Inclusive infantil. Olha a gama de roupas infantis. Vamos dar uma olhada aqui. Esse vestido, olha que coisa mais linda. R$ 39,00. Gente, é impressionante. A gente fala de moda, fala de preço e fala de sustentabilidade. É isso mesmo, gente. A gente não pode desperdiçar as coisas, não. Olha isso, que coisa mais fofa. Quem já teve um bebê sabe o quanto se perde roupas boas. Zero. R$ 32,00. Agora, o consumo hoje em dia é violento, né? Porque aqui a gente vê roupas com etiqueta original da loja. Aqui, por exemplo, tem o vestido da Farm. Gente, esse vestido da Farm tá com a etiqueta original da loja. É roupa sem usar. É impressionante. Olha aqui, eu tô vendo aqui. Gente, tem até roupa de festa. Olha isso. Um vestido de festa desse, por exemplo. Olha o vestido. R$ 129,00, gente. É muito barato. E tem muita coisa bacana. Tem roupa de festa, tem roupa do dia a dia. Olha esse outro vestido, por exemplo. R$ 49,00, gente. E o impressionante é que você vê que as roupas, elas são todas novas. Ó, fim de ano chegando, ano novo, réveillon. Olha essa peça. R$ 39,00 essa peça. Olha só o detalhe dela nas costas. Super detalhado. Você vê que, assim, é uma peça diferenciada. Olha esse empaete, gente. R$ 49,00. É muito barato. E tem. Tem moda praia, tem calçados, tem acessórios. Enfim, é muita coisa. É no Já Foi Dela. Brechó, em Ribeirão Preto, no Boulevard. Na Rua Altino Arantes. Esquina com a Rua Garibaldi. A partir do dia 1º de dezembro, horário estendido. Mais informações é no Instagram. Já foi dela. Vem conferir tudo isso de perto, porque vale a pena. Reinaldo. Tchau. Reinaldo. Reinaldo. Preto. Reinaldo. Reinaldo. A CIDADE NO BRASIL